Com a presença de 18 dos 24 deputados, o chefe do Executivo Estadual preferiu suspensa não divulgar a lista com os nomes dos futuros integrantes da Agência da Copa do Mundo de 2014. Ainda hoje, a mensagem que cria a Agência Estadual da Copa será encaminhada para aprovação dos deputados estaduais. A agência será composta por um presidente, seis diretores e mais 80 cargos auxiliares. Assim que a Assembleia aprovar a construção da agência, aprovar os nomes das pessoas que irão trabalhar na diretoria, nós já temos o local escolhido, que é o antigo Moitará, e já estará sendo colocada essa agência para funcionar, porque nós já temos coisas em andamento e eu quero que essas pessoas que vão tomar conta da Agência da Copa possam efetivamente estar envolvidos e que possam tocar no dia a dia. Hoje está misturado coisa de governo com o Copa do Mundo e eles precisam ter autonomia e liberdade para trabalhar os assuntos. É um presidente, seis membros, os cargos não estão fechados ainda, agora a questão dos cargos, a grande maioria deles serão ocupados por servidores públicos, tanto do município quanto do Estado e pode ser da União também. Então nós temos a possibilidade de trazer gente fora? Sim, temos essa possibilidade. A proposta que será encaminhada para aprovação dos deputados estaduais contém exigências para indicação dos futuros membros do comitê, que não poderão ter filiação partidária. Após aprovado o organograma da agência, qualquer alteração depende de dois terços do plenário. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Riva, Antes de aprovada, a proposta será debatida entre os parlamentares, assegurando autonomia para o trabalho da agência. Todos os deputados que participaram dessa reunião tiveram a oportunidade de conhecer a proposta na íntegra, de debater a proposta ponta a ponta, apresentar sugestões. A lei que vai ser aprovada vai disciplinar a forma de indicação desses membros, será através do governo do Estado. Nós não podemos perder tempo, é importante que a gente aprove imediatamente a agência, para que ela comece a trabalhar e principalmente que não haja nenhuma desculpa por parte de ninguém de que o Estado não está fazendo sua parte. Você gostou do projeto, deputado? Gostei. É uma coisa inovadora. O Estado precisava disso, até porque há no interior, e eu fiz essa fala aqui com o governador, há no interior um grande temor de que as funções do Estado fiquem limitadas no interior em função da Copa. Com a criação da agência dá para a gente separar isso. O Estado vai continuar com as suas funções normais. Com a criação da agência dá para a gente separar isso.